K Eu vou pegar um bicho, eu vou pegar um bicho. Bom bicho! Ah não, não, não. Não, não, não. Se bom bicho tá. E a chapa, o meu chapa é bom galera. Ai, eu, para ver. Olha, olha. Seu, eu vou pegar um bicho pra ver. Eu vou pegar um bicho, eu vou pegar um bicho. E aí? O que você? O que você? O que você? O que você? O que você, o que você quer? O que você quer? Um bom dia app. Tem muitas coisas aqui. O que você quer dizer, eu não estou meando. Eu não sei. O que você já está meando? O que você já está meando? Amém, Amém. Amém. Amém.